Lançou o castelo, cansei de mansão Vão a cara de casa, tem um triste barão Vi, fica à vontade, de gancho Dão boné da Ferrari, uma fleca marrom Natal de chegado, cadê o paredão? Não vê que nem triste, minha chope te acerta Vem tudo na pega, cansei dessa merda Mamãe, me desculpe, cansei dessa merda Lançou o castelo, cansei de mansão Vão a cara de casa, tem um triste barão Vi, fica à vontade, de gancho Dão boné da Ferrari, uma fleca marrom Natal de chegado, cadê o paredão? Vem que nem o teito, minha chope te acerta Vem tudo na pega, cansei dessa merda Mamãe, me desculpe, cansei dessa merda Vem beita de gêmeo chocada no tempo Chope em mouse e acerto no freaky Vai, bairi do manta, garrafa de um risqué Eu sou bandido, fui eito aqui O XT é nada cheio O XT é o XT, o XT é o XT O XT é o XT, o XT é o XT O XT é o XT, o XT é o XT O XT é o XT, o XT é o XT O XT é o XT, o XT é o XT O XT é o XT, o XT é o XT O XT é o XT, o XT, o XT é o XT Vem que nem peito, mas chope te acerta Vem tudo na pega, cansei dessa merda Mamãe, me desculpe, cansei dessa merda Super lupo, baile, RDC do mal Tem dois jacarés e um pato no quintal Só Brooks Lacoste, Tomina, Varafla Flaca, adulterada de tanto da grada Prepara um belo, hoje tem pantanato Mas minha minha bandida só anda de tarde Mistida de hard, debocha das pate Combina comigo, casal, boni, claro Vem nossa força na bolsa, versátil Ela preta de rosa ou de preto, uma chave Sobe na garupa se os verme Invade cortando as vielas Sem copos, sem flaca Minha tia enchei de gota igual vidro Embaçada, essas putas na volta Eu já nem falo nada O meu no bloco, a choqueira, a brincada Meus nomes deixaram sua nave furada Lançou o castelo, cansei de mansão Com a cara de casa, tem pepada Mãe, fica a vontade de gancho, chandão Bonada, fake, arma, fleca, marrom Natal se chegando, cadê o paredão Não fake nem pinta, mas chope te acerta Vem tudo na pega, cansei dessa merda Mamãe, me desculpe, cansei dessa merda Bato passe de nava, chiné, ainda rive Loiri no ralo, bingo bilionado Meu guarda-roupa só tem coisa chique Grupo do Insta de Sica, sou mala Minha mina não fode, nem fura meus kits Tô me arrumando, me espera na sala Fico de Pro 7, eu tipo uma disc Baile focando, Natal na quebrada Plato próprio Melino, na vila tem drogas Despulsa, põe fogo na baga Com a carteira gorda, tem combo de Jack Desce com a vala, voz com de uma bala Meu crocodilo tá preso lá em casa Tá se assustando com a queima de fogo Deixa ele solto, não vai pegar nada Um feliz nada, próspero pros nossos Chegou a hora, solta o som Não vai pegar nada, se assustando com a queima de fogo Amém.